Já podes ir? Eu acho mal. A equipa jogou bem, teve boa classificação, mas... O cara foi ser treinador da semana. Não está com nada, pá. Não está com nada. E aos 89 minutos eu ferei gol. Pá, rapá. Eu sinto-me indignado, pá. Sinto-me fraco assim, pá. Então e que mensagem tem em enviar ao treinador da equipa adversária? Aos furcantes? Só tenho a dizer... É pá, o gajo já é do caralho, pá. Do caralho, inclusivamente. O gajo deve ter estado a praticar umas farpas ali, nos tuís. E depois vem-me estudar uma farpa. Não é-se mal, pá. Então e para a próxima jornada? O que é que tem a dizer? Para a próxima jornada vamos... Tipo, os meus jogadores têm que alternar melhor ali a bola do meio campo, por isso vamos levá-lo ao Kikas outra vez. Há o Kikas outra vez? Há Kikas outra vez. E para quem não sabe o que é que é o Kikas? O Kikas é uma casa para desportistas onde eles podem gastar as fortunas e ter um bocadinho de relações sexuais com eles próprios. Muito obrigado, Mr. FAPOC. De nada...